Olá, muito obrigado para todos que estão aqui esse aqui é o canal do Ricardo Feltrin e eu estou aqui hoje com Alexandre Correia a gente vai fazer uma entrevista aqui passando calor, porque aqui está pelando e vamos lá, primeiro eu quero agradecer vocês, eu quero saber se vocês estão ouvindo ele direito, fala aqui vem mais perto eu quero saber se vocês estão ouvindo ele boa tarde pessoal fala aí se vocês estão ouvindo ele espera um pouquinho e vai sim, pronto primeiro eu quero agradecer você de estar aqui na minha casa passando esse calor aqui está pelando obrigado mesmo de você estar aqui é uma fase difícil sua, eu tenho a obrigação de ouvir os dois lados, tem muita gente que ficou falando hoje, não, você vai ouvir ele, eu vou me desinscrever do canal, pode ir embora porque é meu trabalho de jornalista aqui, então estou te agradecendo depois eu queria agradecer não, deixar um beijo aqui para o seu filho seu filho e da Ana vocês fizeram uma criança maravilhosa eu vejo os vídeos dele desde quando, é um anjo mesmo e por último eu queria convidar também a Ana está disponível esse canal não para passar calor aqui como ele a gente pode fazer outra coisa e eu queria só pedir para você uma coisa que eu tenho que avisar mudou a legislação o STF então eu tenho que falar isso tudo tá bom, eu falei que ia falar tudo se você falar uma fake news ou se você mentir eu posso ser responsabilizado criminalmente tá tá bom, então se você não quiser falar alguma coisa não tem problema tá bom tá bom posso perguntar o que eu quiser quer falar oi para as pessoas Olá pessoal, boa tarde Fala mais perto É, eu acho que aqui eu não tenho muito mais onde chegar aqui Ricardo, pronto Vocês estão ouvindo ele bem Eu estou bem na ponta da câmera aqui bem mais para cá Pronto Vai ser tudo improviso aqui, tá bom? Vamos lá de improviso Peltrinho acerta a câmera Peltrinho acerta a câmera Gente, vai ser o importante é que vocês ouçam aqui esquece essa história não vamos começar com estética aqui agora Por favor, dá para ouvir perfeitamente Deixando, eu vou fazer todas as perguntas mais pesadas no começo, tá bom? Você falou que eu podia perguntar Porque a gente já vai assim Tá bom? Eu vou perguntar tudo que estão falando por aí a gente tem pouca informação Tá bom Então a primeira coisa é você usar drogas Eu acho que a gente tem que começar a tratar essa matéria que eu estou vivendo há 72 dias esse pesadelo A gente tem que começar a tratar as coisas de uma maneira um pouco mais objetiva e clara Então, a quem de quem está vindo esta acusação ou de pessoas seja uma, duas, dez, cem Eu, Alexandre estou aqui às expensas de terceiro porque eu não tenho dinheiro para isso eu me predisponho a fazer o teste do fio do cabelo para provar que não vai achar nenhuma substância ilícita no meu corpo a não ser o whey protein e creatina e gabapentina que eu preciso tomar porque eu sinto muita dor porque foi eu tomo gabapentina e respiridona para dormir foi sequela aí do meu tratamento oncológico Então, respondendo de maneira objetiva não Eu estou absteindo de álcool desde 22 de junho de 2018 Eu, com álcool não estava me entendendo muito bem Eu nunca fui botequeiro nunca fui de frequentar boteco jogo de futebol mas eu, às vezes, quando tirava para beber estava bebendo um pouquinho demais bebendo muita vodka com Red Bull Então, lá em 2018 dia 21, na verdade foi a última vez que eu O que foi, Ricardo? Eu quero ouvir o seu lado Ah, está gostoso Então, sendo objetivo mais um pouco ainda nessa pergunta sobre uso de droga ou qualquer outra coisa então, eu estou absteindo de álcool desde 22 de junho de 2018 por uma opção eu estava usando muito eu tive uma hepatite muito forte quando criança dei muito trabalho com meus pais quase morri e o meu fígado não é aquele fígado maravilhoso eu já tenho aí uma uma ciotose hepática aí, com consumo de vodka não estava ficando legal então, eu em 2018 em junho você parou sozinho? não, não aí, eu gostaria de deixar um beijo no coração do doutor Marcelo Ribeiro e da doutora Lígia Dualib psiquiatra e psicóloga que me deram todo um suporte eu fui para um lugar maravilhoso chamado Lapinha Lapinha? Lapinha, você não sabe o que é um pedaço do paraíso fica no Paraná você chegou a ser internado? não, não, não só para fazer? não, não, não um lugar que você vai fazer um detox você, eu fiquei lá 14 dias então você vai fazer um detox você tem toda uma alimentação você não tem wi-fi você não tem televisão você não tem nada você tem lá uma sala de cinema e você tem toda uma alimentação que ela desintoxica você e lá você tem uma série de tratamentos cara, eu recomendo é um lugar muito caro mas lá você tem uma série de tratamentos que desintoxicam o seu corpo então você, por exemplo você tinha uma rotina vou te citar uma rotina você acordava 5 da manhã você comia maçã e você ia para uma caminhada você voltava da caminhada você ingeria um café da manhã que era uma coisa assim era uma, desculpa o termo era uma faxina estomacal e depois você tinha atividades depois você ficava livre durante o dia queria malhar, queria passear você cismou um dia levantou, falou não vou mais beber e pronto não, não, não não é que eu cismei um dia depois de um de uma vou chamar de uma balada depois de um final de semana em casa eu realmente eu achei que eu e a eu e a vodca a gente não estava se entendendo né ela estava abusando de mim eu abusando dela e eu então me eu decidi procurar o doutor Marcelo Ribeiro que me óbvio né na condição de psiquiatra me instruiu e a doutora Alisa do Alib me deu um suporte todo né então foi um conjunto psiquiatra e psicólogo foram algum tempo de atendimento e o doutor Marcelo Ribeiro disse foi o seguinte vai 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 pra essa lapinha que lá você vai fazer uma boa faxina em você você vai dar um bom detox sem celular sem nada sem celular sem celular sem nada você faz um detox e lá você encontra empresário você encontra um monte de gente bacana que está em estado de foi um posto tudo né foi um posto tudo foi uma ressaca de um todo que eu eu tive da vida do episódio da Ana de BH de algumas coisas que não que não estavam indo bem e foi uma opção né e o doutor Marcelo Ribeiro vai lá que ele acelera o nosso processo e eu me fiz um propósito falei quer saber não vou beber mais e não bebi mais acabei óbvio me tornando um um péssimo companheiro a Ana sempre gostou de vinho e e não 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 pude mais acompanhar nem a ela nem a amiga também me tornei um pouco desinteressante porque eu o álcool o álcool confraterniza o álcool é uma coisa gostosa né então pra quem pra quem tem entendimento né mas eu eu realmente não não tava me entendendo muito bem então meu beijo pra doutora Lígia do Alívio e doutor Marcelo Ribeiro eu mando um beijo aqui pra doutora Maria Isabel minha teatra também eu até fui lá hoje falar com ela que eu ia falar com você porque é como eu disse as pessoas me atacam muito né porque mas eu tenho que lembrar que se eu não ouvisse os dois lados tinha uma pessoa hoje presa né dentro da minha história aí de cobertura uma pessoa já teria sido presa eu também deveria segundo as intenções da Ana deveria estar presa também bom vamos lá de novo mas só pra finalizar então tá claro por favor quem está me acusando de uso disso ou daquilo tá bom Alexandre Correia está à disposição pra fazer qualquer o teste do fiozinho do cabelo aí vai morder a linguinha e guardar o seu conceito nojento outra outra é nojento mas assim outra coisa que falaram eu tô ouvindo peguei as principais tá bom questão você joga você é viciado acabou de perguntar aqui tá legal vamos lá eu tenho um histórico familiar pro lado de mãe com mesa de jogo muito pesado inclusive minha mãe que foi a rima de família uma mulher muito valente ela carrega esse trauma e um juramento ela jogava? não 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 é o meu avô materno e um tio avô meu mas jogo jogo bruto jogava um pouco é o que se jogava na época os fazendeiros do Paraná jogavam o que que era? era um era o pôquer e mais um outro jogo mas era uma época minha mãe contava que eles 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 traziam jogadores profissionais de São Paulo e e os fazendeiros ganhavam duas algumas vezes e depois depois perdiam tudo era uma coisa louca e eu fiz um eu nunca sentei em mesa de jogo nunca 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 isso é uma acusação tão tão e cai justamente porque falaram muitas acusações não ele ele desviou o dinheiro dela você ouviu isso? eu teria ouvido tudo eu ouvi eu ouvi eu ouvi eu sofri eu li eu vi aquele canalha do advogado do Henrique aquele canalha daquele advogado aquele babaca daquele advogado me chamar de assaltante aquele babaca daquele advogado nojento o cara me chamou de assaltante nem a própria Ana me acusou de assalto o advogado dela aquele babaca me chamou de assaltante ele tá falando em nome dela assaltante ele tá falando em nome dela porque se ele tem a procuração dela tudo que ele fala ele cala a boca e falou o que tem que falar porque ele já vai ter problema comigo babaca nojento asqueroso folgado tá bom obrigado quem aí perguntou isso aí quando que aconteceu outra pergunta vou fazer direto você agrediu a Ana fisicamente alguma vez jamais nunca o que que aconteceu lá em tu muito bem dia 11 do 11 estávamos em refeição fazia muito calor começou ao final do almoço um um assunto que a Ana abordou com o Alexandre o Alexandre ficou muito emotivo com o Senado começou a chorar demais com o Alezinho é com o Alezinho então a Ana Alezinho e eu eu me levantei da mesa fui pro meu quarto meu filho chorava muito achei bastante inadequado o momento que a Ana abordou o assunto a maneira como ela abordou o assunto você não pode falar qual era o assunto ela veio passar pro Alexandre e talvez algumas mudanças na nossa vida tivessem que acontecer em termos em condições de moradia o menino ficou completamente consternado chorava demais um choro que eu nunca vi o Alexandre ter eu peguei me levantei depois de um certo tempo eu voltei no que eu voltei eu pedi que o Alexandre pegasse o seu iPad e fosse pra galeria um lugar uns 80 metros então iniciou-se uma discussão minha e da Ana dia 11 do 11 11 do 11 essa discussão foi ficando acalorada aonde eu disse pra Ana Hickman você está extremamente agressiva você fez uso de bebida alcoólica e essa conversa não vai acontecer da maneira como ela tem que acontecer aí é onde a Ana continuou berrando continuou gritando o Alexandre percebeu a discussão nisso a Ana Hickman passou da cozinha para a churrasqueira começou a gritar que ia chamar a polícia eu fiquei desesperado falei mas você vai chamar a polícia porque se nós estamos tendo uma discussão eu vou chamar a polícia eu vou chamar a polícia nisso a Valéria e a Maria pegaram o Alexandre que são arrumadeira e cozinheira pegaram o Alexandre levaram ele para dentro a discussão foi chegando até onde falou eu vou ligar para a polícia mas você vai ligar para a polícia porque pelo amor de Deus a história da porta você não tinha machucado não tinha acontecido isso ainda e a discussão a discussão e ela ameaçando ligar para a polícia pelo amor de Deus nós estamos discutindo vai ser um escândalo nacional não faça isso não faça isso não faça isso aonde ela ela foi passar pela porta da cozinha para fechar a porta eu segurei a porta com o pé o trinco bateu no braço dela aonde acabou machucando acredito o braço dela e ela fechou a porta ligou para a polícia eu liguei para o nosso advogado o doutor Maurício quando ele falou vai embora daí que você vai ser preso não era o doutor Enio? não ainda era o doutor Maurício doutor Maurício o doutor Maurício Benfica que é o nosso advogado que é o advogado da empresa falei doutor pelo amor de Deus ela falou vai embora senão você vai ser preso em flagrante a Maria da Penha ela é cruel ela vai ser impiedosa com você e fui embora mas ela ia chamar a polícia por quê? por causa do machucado no braço? peraí Ricardo eu acho que vamos só terminar a história para você entender ela ameaçou chamar a polícia por quê? desde o segundo momento da discussão mas por quê? excelente pergunta porque vocês estavam batendo bola? sim, excelente pergunta por quê? a título de quê? é essa que é a pergunta que eu ainda me faço eu queria que tivesse uma câmera para eu poder provar a minha inocência e para poder provar que a Ana Hickman gerou tudo isso desnecessariamente pois era apenas uma discussão entre marido e mulher aonde a cozinheira Maria foi clara e objetiva nunca houve e não houve agressão no dia dos fatos e você tem ciência disso então a Ana Hickman me chamar de agressor a imprensa 71 dias me chamar de agressor é uma tremenda injustiça porque eu sou um suposto agressor eu não sou agressor não tenho agressão nenhuma provada e a imprensa caiu na versão da Ana Hickman que se vitimou em relação a isso o que chama muita atenção é que a Ana Hickman que se disse machucada alvitada agredida em menos de 12 horas participava de uma festa de aniversário de sua irmã do filho da sua irmã da Isabel do Francisco fantasiada dançando com colar comendo bolo bebendo se divertindo segurando criança no colo então é aí o que eu lhe pergunto aonde estava a pessoa traumatizada onde ela foi para onde porque até onde eu entendo uma pessoa que foi agredida machucada alvitada humilhada ela não tem condições depois de 12 horas de participar de uma festa infantil ativamente não é que ela foi a festa e ficou ao canto é só olhar a rede da Isabel e me ver que ela participou ativamente dessa festa infantil simples assim então esse é o primeiro ponto mas a imprensa também fez questão de não ver esse ponto então isso são coisas que vão machucando a gente demais digo e repito eu nunca agredi a Ana Hickman eu nunca agredi mulher alguma eu nunca pus a mão na Ana Hickman eu nunca fiz um ferimento um corte uma escoriação um estrangulamento uma imobilização tentativa de cabeçada para tudo mas o povo fala porque o povo é um bando de idiota vendido e é mais fácil acreditar na Ana Hickman do que escutar a voz de um homem hoje é é muito mais cômodo porque que vão acreditar em mim foi a vantagem que tem acreditar em mim detona esse velho detona esse cara explode esse cara de uma vez e foi o que a Ana Hickman conseguiu e você tem duas testemunhas que estavam lá que falaram que não houve eu tenho a Maria Cozinheira dizendo que não houve agressão e ela estava presente no lugar ela disse muito claro no depoimento dela nunca houve e não houve agressão no dia ponto por que que você acha que ela foi tentar usar a Maria da Penha Ana Hickman agora com esse fato do Edu Guedes com tudo que a gente está vendo Ana Hickman premeditou tudo isso Ana Hickman foi profissionalmente instruída a fazer isso você acha que ela está sendo eu tenho absoluta certeza que agora fecha toda essa conta do Edu Guedes que fique claro eu não tenho nada contra o casal eu só sinto o tecido corno você nunca imaginou isso nunca mas você já tinha ido para a casa dele lá em Paraty alguma vez nunca nem sei onde é que fica eu nunca sentei a mesa com o Edu mas ali era a casa dele não sei você nunca foi lá não Ricardo você nunca sentou com ele Ricardo a minha relação com o Edu Eduardo Guedes era de oi tchau nem mensagem nunca eu troquei com ele tá então mais uma coisa para você esclarecer se alguma vez brigou com o Edu Eduardo Guedes dentro da Record você viu isso saiu essa matéria também falaram que você ficou enciumado e você meio que foi para cima dele ele isso nunca aconteceu ou aconteceu você não viu isso não repórter deu mais um boçal mais um boçal mais um boçal desinformado isso nunca aconteceu boçal desinformado mais um boçal desinformado vamos continuar aqui passo aqui é para você realmente a história da pirâmide que estão te acusando tá bom você sabe o que caracteriza uma pirâmide financeira um monte de gente participando e no caso não apareceu ninguém algum denunciante tem a sua vizinha né 600 mil lá não calma para você fazer uma pirâmide financeira você tem que fazer um anúncio publicar esse anúncio convencendo as pessoas que o seu produto financeiro é vantajoso e seguro publicar esse anúncio e ter supostos investidores no seu produto aonde está a pirâmide financeira aonde está o anúncio aonde está a reclamação de credor de pirâmide financeira 400 milhões é falar duas isso aí veio do par da Ana duas doações de 200 milhões vamos lá você fez a pergunta da pirâmide é a mesma coisa não tem nada a ver uma coisa com outra é que a Ana Hickman a Ana Hickman e a sua e a sua e a sua gangue acusam de tantas coisas que precisa ir devagar senão você vai você vai acabar se perdendo nas acusações da Ana de tantas acusações que são eu já percebi é então deixa eu te explicar uma acusação por acusação sobre a acusação de pirâmide nunca houve da minha parte qualquer ordem de promoção de produto financeiro portanto essa pessoa que você tocou Bianca foi uma pessoa que fez você não minha vizinha você não acabou de falar minha vizinha falei isso então a Bianca a Bianca nós fizemos um giro de crédito normal nós tínhamos uma operação de muito tempo ela a gente pagava-se junto pegava o dinheiro pagava-se junto e íamos girando o dinheiro bom pra ela bom pra mim é isso acabou eu pagava um giro diferente do mercado ela tinha vantagem com isso eu tinha o recurso dela e vivíamos em paz fazia tempo isso? há muito tempo e inclusive essa mesma Bianca e o Juliano são as pessoas que me emprestaram um apartamento pra eu morar e se não fosse a Bianca e o Juliano agora e você sabe por quê? enquanto eu moro no apartamento deles a Ana Hickman permite que sua irmã e seus familiares morem dentro de um apartamento que é meu então a irmã da Ana Hickman mora num apartamento belo e confortável enquanto eu moro de favor eu pergunto pra você o imóvel que é meu é ocupado por uma cunhada e sua família e eu moro emprestado graças ao Juliano e a Bianca onde é que está a injustiça nisso? quem é o injustiçado nisso, Ricardo? você não teve nenhuma chance de se defender por que por que que você pediu Ricardo, eu fiz uma pergunta pra você aonde está a justiça nisso? não tem justiça hoje no Brasil tá muito difícil não, mas onde está o bom senso da Ana Hickman então ela prevalece a irmã o seu cunhadinho querido mas eles já moravam lá? mas moram de graça há mais de 10 anos dois folgados folgado esse meu cunhado é um puta de um folgado eles não pagam nem condomínio mas nem nada um puta de um folgado fez filho pôs filho no mundo casou e mora na minha conta até hoje um puta de um folgado pra falar o português bem claro enquanto o Alexandre o idiota do Alexandre mora de favor no apartamento da Juliana e da Bianca não é legal isso? o doutor Aylan a Fernanda e seus dois filhos de dois casamentos moram belos e formosos na rua Pinagés enquanto o idiota do Alexandre mora de favor sabe que tinha um apartamento que a Fernanda e o doutor Aylan moram? meu e da Ana Rickman eu devia estar lá naquele imóvel e eu tô morando de favor e se não são meus amigos vocês sabem onde eu estava? no interior na casa da minha prima Sônia todos os imóveis são de vocês dois? sim, tudo nós estamos casados em regime com punhão parcial de bens desde 14 de fevereiro de 1998 e você convocou agora um edital você quer pagar os credores a gente fala sobre a sobre a pirâmide tá claro pra você? tá claro muito bem Ana Rickman me acusa de estelionato e não prova ela me acusa de desvio de dinheiro e não prova ela me acusa de receber 200 milhões de reais e não prova 400 ah 400? eu achei que era 200 duas doações e 200 milhões claro, eu ia estar aqui eu ia estar aqui passa do calor não, não, não não aqui no seu logradouro eu ia estar aqui passando essa humilhação ah por favor, né? precisa ser muito lunático a má notícia pra Ana Rickman e seus advogados é que ela não consegue provar nada do que ela me acusa diferente de mim que provei na semana passada apropriação indébita de um recurso que devia ser meu também 40 mil reais e foi pra conta de sua irmã apropriação indébita foi feito um boletim de ocorrência disso tá aí isso não é o apartamento da Pinagés não eu tava eu botei isso aqui ela falou que vocês brigaram em novembro mas aí eu fiquei vendo isso aqui isso aqui é o seu libertador então vamos lá vamos só deixar uma coisa bem clara Ana Rickman na Rede Record covardemente e covardia dela e da Rede Record junto fora todos os adjetivos que ela me deu canalha e tudo mais ela disse que ela a tempo era agredida e humilhada foi ou não foi? foi muito bem o que que ela fez então nesse tempo todo Ana Rickman enganou seus seguidores porque ela postava me elogiando ela postava me dizendo que eu era isso ela postava dizendo que eu era aquilo só me elogiando então quer dizer enquanto ela me elogiava naquela fatídica entrevista que acabou com a minha vida e a Rede Record chancelou aquilo lá covardemente contra mim ela me chamou de tudo e mais canalha canalha ela infringiu o artigo 2 da lei 12.318 da alienação parental ela e a Record cometeram um crime naquele dia lei 12.318 artigo 2 e que fique claro ela mentiu para os seus seguidores todo esse tempo porque enquanto ela disse que eu era um agressor que ela era agredida ela me elogiava em rede social não obstante em fevereiro de 2022 foi feito um belíssimo jantar de comemoração de 24 anos de casamento não obstante com oito meses de antecedência estava se planejando a festa dos 25 anos que haveria de ter acontecido em maio desse ano em maio de 2023 e não aconteceu por questões financeiras então eu quero saber aonde a Ana Rick mantira que há tempos ela era agredida ou ela é louca ou ela é mentirosa tem duas alternativas para ela ou louca ou mentirosa não tinha uma questão até eu notava que vocês dois mostravam muito um casal perfeito as imagens ela colocando nas redes sociais e isso não era verdade vocês já estavam não, vamos lá são coisas distintas nós desde janeiro de 2023 não viemos bem janeiro do ano passado aí que vem toda a minha suspeita com essa história por que não estava bem você pode falar esgotados cansou 26 anos casados 25 anos casados seria né não estávamos bem não estavam brigando tínhamos discussões ponto mas nada discussões discussões de marido e mulher de 25 anos posto isso em janeiro em fevereiro a Ana Hickman sugeriu que ficássemos em quatro separados uma casa é muito grande mas isso aqui é novembro que ela posta isso aqui meu amor etc é novembro sim essa é a Ana Hickman essa é a Ana Hickman vocês já estavam separados desde janeiro mas ela continuou mostrando por que aí você pergunta pra ela aí você pergunta pra ela mas mantemos uma relação bacana mantemos uma relação de respeito pera só um pouquinho deixa eu responder uma coisa é outra coisa estamos falando dos vídeos que você vai tudo isso é um reality show né vamos por partes senão a gente vai atropelar os fatos não deixa tudo bem vamos lá senão eu também não dou conta de responder tudo que eu estou esgotado desse assunto até o limite eu fiz questão de atendê-lo com todo carinho por toda a deferência que eu tenho com você mas fica tranquilo vamos lá então nós passamos a dormir em quatro separados mas não tínhamos as culinárias os vídeos as convivências as refeições estava tudo certo só não ficavam juntos só não ficavam juntos e não tínhamos relações sexuais certo bom sendo bem claro estava um longo período de abstinência mas agora eu sei por onde a Ana Hickman resolviu esses problemas está muito claro para mim posto isso o que não é crime claro que não fico até feliz que ela estava se resolvendo acho ótimo pena que eu sou corno que agora eu ando na rua fora todos os olhares inquisitórios que eu recebo todos os olhares de reprovação eu agora volto e meia escuto um corno aí você vai ver dos meus amigos que delícia que é escutar porque o homem não poupa homem homem de verdade não poupa outro homem corno é x do peito corno é é x do peito corno é x do peito além de tudo agora eu ganhei alcunha eu completei então é assim eu brinquei até com meu irmão essa semana eu completei todas as casinhas eu sou estelionatário formador de pirâmide agressor canalha e corno eu completei todos os quadrinhos isso é maravilhoso está ótimo está ótimo para mim está super confortável mas vamos lá olha que eu estou falando em outubro Ana disse no canal dela que o Alexandre era o melhor pai marido do mundo ela só se esqueceu de contar isso na rede record que pena né ela mudou rápido de opinião e eu sou louco e eu sou culpado e eu sou agressor e drogado é drogado jogador formador de pirâmide eu sou tudo está bom está ótimo mas eu sou corno também desculpa tá desse título ninguém me tira mas é isso bastava uma boa conversa amigo é só chegar vocês iam se separar é só chegar não digo isso mas era só chegar e falar gato eu estou gostando de outro moço mas ela ficava longe você nem não havia comunicabilidade ela ia viajar e voltava olha há vários capítulos agora que a gente vai juntando os fatos primeiro número um ela do lado de uma hora pra outra adquiriu um segundo celular um segundo celular é número dois ter me colocado pra fora do quarto número três por diversas vezes ela dispensava a segurança e queria andar sozinha porque ela sempre andava com dois seguranças sim, exato por diversas vezes estávamos em São Paulo ela arrumava um motivo pra brigar e dizia que ia pra Itu sumia não aparecia no dia aparecia no dia seguinte e não aparecia em Itu também? então desligava o celular eu não sei e proibia as pessoas de me falar se ela estava em casa então porque a Ana coragia muito as pessoas a não me passar a informação então agora a gente vai ligando os fatos então a gente sabe onde a Helena Henrique não foi dá pra saber por que que ela foi dá pra saber onde é que ela foi por conta do segundo celular por que dispensar a segurança por conta disso por conta daquilo eu só acho desde quando começou isso? a história do segundo celular vamos pôr tudo a partir de março desse ano passado março de 23 então agora tudo faz sentido desde que o ano passado foi um inferno caótico eu fui eu fui diversas vezes destratado pela Ana na frente de funcionário na frente de colaborador na frente de outras de outras pessoas de familiar Ana Henrique não poupava Ana Henrique tem uma coisa com ela que é muito específico ela possui uma soberba que é caso de polícia se ela é contrariada se esquece sempre foi assim? não dos tempos pra cá porque ela foi fazendo muita coisa dando certo ela foi fazendo muita coisa acertando ela foi ela foi acertando em muitas coisas então ela deu entendimento que a opinião dela se sobrepunha do mundo e escutar o contraditório era crime hediondo então essa se tornou Ana Henrique de quando pra quando? ah Ricardo coisa de uns dois anos só agora? é uns dois anos uns dois anos a Ana sempre foi uma mulher que trabalhou demais muito responsável muito aguerrida no trabalho mas ela é possuidora de uma soberba que é coisa de polícia mas tudo isso também não pode ser pela desgaste do casamento que vocês já estavam não, com todos Ricardo não, com todos não é com o casamento eu era destratado de qualquer jeito a qualquer momento alguma vez ela jogou na sua cara que ela que conseguia tudo compulsivamente compulsivamente a Ana Henrique Man sou eu papapá sou eu papapá sou eu tudo sou eu e eu então que encontrei uma menina vinda de Santa Cruz do Sul fiz ela virar uma maca a maca na Henrique Man hoje vale 100 milhões de reais nós temos 70 milhões de reais de patrimônio e ela falava que foi ela que fez sozinha e me diminuía isso e me diminuiu na frente do Alexandre incontáveis vezes me diminuiu na frente dos meus pais incontáveis vezes será que é para a gente para falar vamos falar logo de uma vez porque eu tinha dito que era uma última entrevista do Chupim mas é que a coisa está tomando uma proporção que agora vai ser a última entrevista então vamos deixar claro eu fui humilhado pela Ana Hickman incontáveis vezes ao longo dos últimos dois anos incontáveis vezes seja onde for como for na frente de colaborador então principalmente tem um capítulo da Ana Hickman em cima do estúdio da rua Coriolano 655 na Lapa que ela me chamou a mim e a outra gente de incompetente na frente de 12 pessoas por conta de um erro que não era nosso vocês dois são dois incompetentes aos berros e capítulos como esse incontáveis extremamente rude grossa e soberba essa foi a Ana Hickman que eu tive que enfrentar nos últimos tempos e eu sempre tentando por panos quentes e eu sempre tentando acalmá-la mas vocês iam separado de um jeito e outro Ricardo se nós nos separado de um jeito de outro podia ter sido feito da melhor maneira possível mas não como foi porque com um bom diálogo e não com essa armação podre que ela fez para cima de mim e que eu caí feito um idiota dessa suposta dessa suposta agressão dessa armação podre premeditada dela dela e desse grupo que circunda ela ela já tinha empresa montada essa nova empresa montada não não isso é uma outra então toda essa armação que ela fez toda essa premeditação que ela fez e eu caí feito um idiota nessa premeditação podia ter sido evitado com um bom diálogo exemplo nós somos casados em 50 ou 50 olha Alexandre vamos nos separar Ana Hickman sou eu minha proposta para você que é 70 a 30 tá bom mesmo para o patrimônio vamos aqui liquidar as dívidas e o que ficar 70 mil 35 tá tudo bem guarda do Alexandre fica com Ana eu vejo ele a cada 15 dias vejo as quartas-feiras e vamos seguir nossa vida não precisou vocês nunca tiveram essa conversa olha Alexandre é se a insatisfeita era ela o insatisfeito tem que se manifestar bom mas quando ela falou que não queria mais ficar com você mandou para o outro quarto você também podia se ligar né ela não queria mais ficar com você mas não queria para o outro quarto não mas ela não falou de separar nós tínhamos um imóvel em São Paulo ela podia ter dito vá embora em São Paulo em definitivo ela só mandou você para outro quarto ela recomendou que eu fosse ela mandou não porque ela não manda em mim ela pediu que eu fosse outro quarto eu cordialmente fui porque eu sempre cedia tudo eu queria falar quem tem umas pessoas falando que o Alexandre está nervoso olha eu já vi em entrevista muito mais nervosa que isso que o cara está passando ninguém pode falar não fica tranquilo eu só sou inimigo público eu tenho que ficar calmo fala para o senhor não fala não queria te perguntar deixa eu ver mais a história quando que o império Ana Hickman de dinheiro começou a ter problemas vocês tiveram problemas sim sérios sim nós em 2016 no fatídico ano que teve o atentado que o meu irmão salvou a vida da Ana bravamente e ainda foi julgado é pobre do meu irmão eu vi meu irmão ficar cinza pobre do meu irmão você sabe que falaram que foi você que tinha sido baleado né eu estava em São Paulo eu estava de férias voltei a trabalhar e a história foi que você tinha sido baleado eu acredito que se eu estivesse lá eu tinha sido deputado né eu acredito bom nós em 2016 começamos uma operação de moda e nós na época nós contratamos a consultoria do Rubens Panelli e aonde esse consultor ele nos levou a ter problemas seríssimos na verdade ele recomendou que nós fizéssemos uma operação fabril de moda com lojas no ano de maior recessão do país que foi em 2016 é esse Rubens Panelli ia ser moda não era não na verdade nós iríamos comprar tecido aviamento fabricar as peças de moda comercializar as peças de moda vender essas peças de moda no varejo através de cinco lojas então era uma operação fundo mas você ia fazer tudo vocês não iam vender só a grife alguém não esse Rubens Panelli como todo bom consultor nos convenceu que era bom negócio a gente acreditou nele e então aí começou o nosso problema em 2018 nós já estávamos uns 18 milhões para trás uns 18, 19 milhões de prejuízo 19 milhões de prejuízo por causa desse negócio mas vocês sempre a Ana é uma marca por que vocês não só pegaram uma roupa a fronte porque nós não licenciamos como eu disse anteriormente Ricardo porque nós acreditamos no plano do consultor e esse consultor simplesmente nos levou a a a a a a fazer uma coisa absolutamente inapropriada não suficiente eu arrastei essa operação em 2019 inteiro com mais prejuízo aonde em 2020 eu decidi parar com as lojas para a cooperação as lojas estavam com problema também era muito caro aluguel na verdade você tinha por loja vocês abriram Maringá aqui em São Paulo não Maringá não era Morumbi Eldorado Jundiaí Estantana Paraná não teve uma? não ela era franquia era Eldorado Estantana Shopping Eldorado Shopping Santana Shopping de Jundiaí Morumbi Morumbi e tinha mais uma localização me fugiu agora bom enfim cada loja era uma média de 150 mil reais por mês então realmente as coisas foram ficando muito difíceis aonde em 2020 eu decidi junto com a Ana em comum acordo parar a operação de moda gastei mais um milhão e meio paguei a rescisão de todo mundo aí vocês já estavam 20 milhões de preços muito mais eu encerrei 2018 com 19 mil reais essa pessoa que fez o negócio com vocês ele levou alguma coisa? ele levou muito dinheiro esse consultor foi um como que você pôde errar tanto assim? como pôde errar? ah não como um consultor pôde nos sugerir você conhecia esse cara? não você não investe 20 milhão ainda? espera calma vamos por partes essa operação começou em 2016 ao final de 2018 ela já estava com esse prejuízo que eu lhe disse então foram dois anos de prejuízo acumulado certo 18 milhões como eu acreditei nesse consultor você foi investir mais ainda se eu se eu se eu contratei um consultor eu tinha que acatar o que eu consultou você contratou esse consultor para tentar cobrir não esse consultor veio para fazer o setup da operação de modo para começar a operação de modo onde você arrumou essa pessoa? deve ter sido no inferno porque o cara me levou para lá Rubens Panelli maravilhoso me deixou me deixou realmente e a gente? você chegou a comprar os tecidos a produzir as coisas tudo? o final da operação foi muito melancólico quando nós estávamos eu e a Kelly que estava me ajudando muito no final quando nós fomos fazer a última partilha de tecido nós tínhamos umas duas toneladas de tecido no estoque duas toneladas tudo o que? de várias estampas aí a Kelly falou assim a gente vai ter que vender isso por quilo duas toneladas por quilo e tecido fino porque você não está entendendo o que é cara foi uma facada no pé então do erro administrativo do Alexandre você errou lógico que eu errei errou muito lógico que eu errei como administrador eu errei porque quando essa operação ela chegou em dez para trás eu já devia ter parado lógico que eu errei o erro é meu o erro é meu mas é um erro mas é um erro foi um erro de gestão? não foi um erro que eu me enfiei num negócio que eu não sabia contratei esse construtor Rubens Panelli que foi um canalha com a gente nos vendeu uma coisa num ano absolutamente recessivo eu acreditei nesse cara nós eu Ana meu irmão todo mundo acreditou nesse cara todo mundo assinou essas coisas? todo mundo nada era revelia não tem nenhuma assinatura digital ali não nada foi feita revelia aonde foi o problema? e essa dívida ela veio vindo em 2020 eu adoeci eu fiquei meses fora de combate você não trabalhou nada alguma coisa assim eu trabalhei mas adoeci mas lembrando em 2020 em junho de 2020 eu encerrei essa operação tive que pagar um milhão e meio de reais de rescisão pra funcionário fechar as lojas multa de shopping caríssima você abriu ainda a fábrica? abriu um lugar? não nós compravamos tecido mandava mandava fazer a facção voltava separava embalava desculpa eu sou investidor da bolsa também erro acerto mas isso me parece um negócio absurdamente ruim sinceramente porque assim você tá pegando toda a faixa de produção desde o começo você tem fornecedor ali no começo você tem emprestador de serviço quando você vai mandar fazer você tem emprestador desculpa só pegar um papel posso? até aqui sua toalha é até uma toalhinha do alborguete desculpa aí que não tem ar-condicionado aqui aqui tá pelando imagina vamos lá mas vamos lá é muito muito prestador de serviço pro negócio você tá pegando toda a cadeia produtiva como é que você foi se meter nisso? tô perguntando como investidor ainda mais roupa que é uma coisa cara daí você a gente já tava em crise né? 2015 2016 2016 o país tava teve a foi quando vai ter o impeachment da Dilma tem essas coisas então Ricardo é foi um negócio bom feito negócios podem dar certo negócios podem dar errado então foi isso que aconteceu esse negócio infelizmente ele deu errado chancelado por um consultor o que é muito mais grave chancelado pela Ana Lúcia Rickman sim senhor principalmente por ela ela queria isso também sim não foi uma ideia a assinatura dela tá no outro papel sim sim eu sei o que reforçar sim Ricardo por favor fique à vontade e aí quando que daí começou aí temos a pandemia temos a pandemia na pandemia todo mundo virou rato né? na pandemia foi um show de horror só que eu me eu consegui me antever na pandemia e fechar essa operação de moda e como eu disse aqui anteriormente gastei mais um milhão e meio e encerrei bom nisso a conta já estava em 27,5 isso é 2020? junho de 2020 em plena pandemia pra trás então foi-se fazendo operações financeiras pra se garantir o crédito a pandemia foi cedendo foi começando a trabalhar foi voltando e a gente foi girando de novo e a máquina foi girando novamente a partir de 2021? a partir de 2021 mas arrastava-se um passivo junto e já estava em 28 milhões sim lembrando juro sobre juro 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 só que nós optamos por não vender o patrimônio que também foi um erro meu se eu tivesse optado por vender patrimônio parte do problema não tinha acontecido você não quis vender o patrimônio? não é que eu não quis vender o patrimônio foi uma opção minha mas você não estava com um juros sobre juros na sua cabeça todo dia? eu na minha cabeça entendi que desfazer do patrimônio poderia ser algo que eu não pudesse mais recuperar esse patrimônio e que eu pudesse e que eu pudesse debelar essa dívida ao longo do tempo mas era muito alto sim altíssimo como que você ia debelar isso se chutando por banco você está debendo para banco nós tínhamos negócios prósperos acontecendo e eu acreditei também nesses negócios que eram quais? as das franquias que foram muito prósperas são muito prósperas mas são prósperas mas a participação de vocês é bem pequena sim mas não o suficiente para suprir o que dragava de juros todo mês vocês têm 50 milhões de patrimônio mais ou menos de imóveis 55 e a marca vale uns 100 milhões e essa dívida hoje é de 30 milhões mais ou menos por aí tá bom você agora vamos falar do edital você fez um edital tá convocando os credores dia 25 dia 25 você quer pagar os credores primeiro eu quero me explicar né porque o que que acontece a a a estratégia da Ana Riquem e seu grupo é dizer que ela não sabe de nada que ela não viu nada e que ela não assume nada e é tudo culpa minha essa é a estratégia de Ana Riquem e seu grupo é a narrativa dela é a narrativa de Ana Riquem e seu grupo eu vou lá me apresentar aos credores e dizer olá pessoal estou aqui ah isso aconteceu em e aí eu vou lá e aí eu vou lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto